Você é novo no Canadá? Então as dicas desse vídeo vão te ajudar a economizar milhares de dólares. Hoje a gente recebe a Andrea, que é especialista em financiamento imobiliário aqui no Canadá. Tudo bom, Andrea? Tudo jóia, Dmitry. Muito bom estar de volta. Maravilha. Hoje aqui o pessoal vai economizar dinheiro, né? É, a ideia é exatamente essa, porque se a gente tivesse tido essa dica quando a gente chegou, a gente tinha economizado uma grana boa. A gente comete tanto erro na hora, tantos erros quando chega aqui no Canadá. Então eu espero que esse vídeo ajude. Quando a gente fala novo do Canadá, seria de três anos, entendeu? Chegou agora até três anos, porque quem já está mais de três anos aqui já está mais descolado, vamos dizer assim, né? Então, assim, apesar de eu mexer com financiamento imobiliário, essas dicas é para a vida. Não tem nada a ver comprar a casa ou não, tá? Então eu falo assim, se eu tivesse, que dica que você daria para uma pessoa que está chegando agora? Então a pessoa, a primeira coisa que tem que correr atrás do PR. O PR é um milestone na vida da gente, né? Tem a nossa vida aqui no Canadá antes do PR e a nossa vida depois do PR. As portas se abrem e as oportunidades são incríveis. Então é correr atrás do PR. Muita gente pergunta, desculpa te interromper, Andréa, muita gente pergunta, quem está muito fresco, assim, não sabe o que é o PR. É a residência permanente, né? Só para ficar... É o direito, é o status que você recebe, entendeu? Para ficar aqui no Canadá, como qualquer canadense, tá? Então, assim, depois, acima do PR, o último status é virar cidadão canadense, tá? Então seria mais ou menos isso. Crédito, Dmitry. As pessoas cometem muitos erros com crédito. E, assim, a gente já tem tantos vídeos gravados para ajudar as pessoas. Então, assim, esse vídeo vai dar uma relembrada para todo mundo, né? Gente, você precisa, assim que chegar no Canadá, entra no seu banco e aplica para um cartão de crédito. Ah, mas eles não vão me aprovar. Continua aplicando. Vai no Caneira Superstore, vai no Caneira Tire, vai no Cusco. Continua, não para de aplicar para cartão de crédito até você conseguir o primeiro. Primeiro, fique claro. Primeiro. Primeiro. Muito bem, ele fala assim, ah, mas se eu aplicar para um monte... Essa pergunta é clássica. Ah, mas se eu ficar aplicando, 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 isso não vai prejudicar meu crédito? Que crédito? Você não tem crédito. Não tem problema nenhum aplicar. Você nem existe ainda, né? Nem existe ainda, nem existe. Então, continua aplicando, isso não vai preocupar de forma alguma. Uma outra coisa relacionada a crédito. A nossa história de imigrante é sempre a mesma, né? A gente vem pelo caminho do estudo, aí, por exemplo, a esposa vem com o visto de estudante, o esposo consegue trabalho de full time. Aí o esposo começa a ter renda, ele abre a conta, ele pega um cartãozinho, aí, depois, a esposa forma, ela consegue um trabalho legal, aí você tem... Eles têm a entrada para comprar uma casa, eles têm emprego, os dois trabalhando full time, que seria o tempo integral e tal, eu faço a aplicação e tal, na hora que eu checo o crédito, a esposa não existe, ou se não, o esposo não existe. Os dois têm que tentar construir esse crédito ao mesmo tempo. Você está entendendo? Então, assim, é clássico o cliente vir para mim, a esposa não ter nada, entendeu? O Equifax nunca nem ouviu falar daquela pessoa e, dependendo do profile do cliente, tem que esperar mais 12 meses. Aí começa o primeiro, onde você vai salvar dinheiro, né? Porque se você tiver que esperar mais 12 meses e estiver pagando aluguel, um aluguel básico aí de 1.800, são 22 mil dólares e 200, até fiz a conta aqui, 21 mil dólares e 600 que você deixou de economizar, porque agora você tem mais um ano de aluguel para pagar. Tá? Então, assim, essa coisa do crédito é muito importante. Outra coisa. Ah, eu consegui um cartão de... clássico também, um cartão do Capital One de 500 dólares. Você fica com aquele cartão de 500 dólares, Dimitri, dois anos, três anos, aí vai aplicar para a compra de uma casa? O banco vai negar, porque o nosso crédito aqui, que é controlado por esse centro de informação, ele estuda o seu comportamento, como é que você lida, entendeu? Com dívida e crédito. Por três anos, você está manuseando um cartãozinho de 500 dólares, você está pedindo um empréstimo de 600, 700, mil dólares. O banco não tem aonde estar avaliando, entendeu? O seu comportamento em relação à dívida. Então, um cartãozinho de 500 dólares não ajuda. Se no início você aplicar para o crédito, para cartão de crédito, e não resolver, você não conseguir o crédito, o jeito, então, é fazer o tal do Security Card, que é você pôr o dinheiro lá e você recebe o cartão. Você está gastando o seu próprio dinheiro, mas o objetivo é construir o nosso, entendeu? O nosso crédito. Então, essa é a maneira que você tem de salvar. Sem contar que o seu crédito determina as taxas de juros de financiamento, não só de casa, como de carro, como de seguro, de tudo. Se o crédito é ruim, você vai ficar pagando mais para tudo. Você está entendendo? Então, às vezes eu tenho cliente que ganha muito bem, não gosta de cartão de crédito, entendeu? Ele paga tudo à vista, mas na hora que vai comprar uma casa, ele não existe. Os bancos não, simplesmente não. Então, assim, o crédito, você tem que ter um ano de crédito, sabe? Pelo menos com dois cartões. Eu falo cartões, mas pode ser um cartão e uma conta no BC Hydro, pode ser um cartão e um telefone. Você tem que ter dois trades, no mínimo, entendeu? Na conta do esposo e da esposa. Uma outra coisa que salva muito dinheiro aqui, a gente fala com a pessoa que vai comprar, é o tal do carro. Aí, a gente já teve um problema com outro vídeo que a gente fez em relação a isso, né? Então, eu vou deixar bem claro. O que eu estou falando é da nossa província, onde casa é muito caro. Chegou aqui, a primeira coisa que faz é comprar carro, porque é fácil comprar carro. Você não precisa nem ter muito crédito, você vai pagar juros altos. Mas é fácil comprar carro, comparado com o Brasil. Se você me pega um financiamento aí de cinco, sete anos, olha o quanto que você vai pagar. Se você estiver num aluguel, 1.500, nem existe mais aqui aluguel de 1.500, a não ser que você esteja num aluguel antigo. Vamos colocar um aluguel básico de 2 mil dólares, tá bom? Você me compra um carro lá de 50 mil, você tem uma prestação aí de 800 mil dólares, de 800 dólares por mês. Na hora que você vai aplicar para uma casa, primeiro que esses 800 dólares, você já perde um poder de compra violento, tá? E segundo, que o seu salário, o banco vai considerar também o valor do seu financiamento, não só a sua prestação. Então, você não qualifica para a casa que você queria comprar. Aí você fica naquela coisa, você não tem dinheiro para quitar, você não está para vender, senão você vai perder muito dinheiro. O jeito é ficar pagando aluguel mais tempo. Então, se você entrou num financiamento de 5 anos e você tem aí um aluguel de 2 mil, 5 anos, você vai ter aí, por ano, 24, 120 mil dólares de atraso na sua vida, porque você comprou um carro financiado. Uma coisa que eu sempre falo com os clientes, procura comprar a casa primeiro, pegou a chave da casa, no dia seguinte, vai lá e financia uma Lamborghini. Não quer nem saber, mas antes do processo de comprar a casa, é muito complicado. Isso é BC. Já tem outras províncias que as casas são baratas. Então, se você tem um aluguel, se você tem um salário bom, entendeu? Você pode muito bem ter uma prestação de carro que isso não vai te afetar, mas aqui é complicadíssimo. Então, assim, o cliente perde dinheiro porque ele já colocou uma oferta numa casa e ele precisa continuar com o processo de compra, mas ele tem que se desfazer do carro. Ele perde uma grana violenta porque ele tem que vender com muito prejuízo. Então, assim, a pessoa que tem intenção, que chegou agora no Canadá, ela tem que se preparar. Ela precisa do PR, ela precisa ter 12 meses de crédito legal para mostrar para o banco. Ele precisa estar trabalhando full time, são 40 horas semanais. E o mais rápido possível, sair do aluguel. E não compra carro financiado antes de comprar a sua casa. Então, essas seriam as dicas para salvar muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Sabe? Então, assim, é aquela coisa que a gente fala. Os clientes vêm para a gente, assim, salário ótimo, tem a entradinha lá, na hora que puxa o crédito, tem dois carros financiados, sem chance de financiar qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu espero que isso sirva para os novos que chegaram aqui. Eu sei que essa chegada nova... Ah, tem uma outra coisa também. Quando o imigrante chega aqui, ele só preocupa com o crédito depois que pega o PR. Se esse for o caso, aí você ainda tem mais 12 meses pela frente para você poder construir o seu crédito. Sabe? Pousa o pé hoje, amanhã já fica enchendo o saco do seu gerente de banco para te dar um cartão. Olha aí. Está entendendo? E para os dois, para a esposa e para o marido. Porque não adianta só um ter o crédito. A gente precisa do salário dos dois. Entendeu? Então, assim, essa coisa de chegar aqui e não saber essas dicas com relação a crédito. Comprar todo mês, nem que seja uma bala, e pagar em dia. Cartão na carteira não faz nada para você. Você tem que consumir alguma coisa todo mês e pagar em dia. não interessa quanto, mas você tem que consumir. Pagou atrasado, ixi, já está prejudicando o crédito. Entendeu? Então, pagar em dia é prioritário. Você não pode deixar de pagar em dia. Segunda dica é não usar mais de 50% do limite do cartão. Ah, mas o cartão é de 500 dólares. Então, pega um de mil. Porque se você ficar gastando 500, 500, 500, o seu score vai estar sempre baixo. O ideal é ficar com o custo, com o gasto do cartão até 50%. E a terceira dica é não fechar a conta. Porque se você fecha o cartão de crédito e esse cartão de crédito é o primeiro que você teve, ele tem mais histórico de atividades. Uma vez que você fechou aquilo, você diminui o seu score drasticamente. Entendeu? E se você estiver num processo de financiar alguma coisa, isso te prejudica. então, assim, é pagar em dia, entendeu? Não gastar mais de 50% do limite e não fechar nenhuma conta durante o processo de financiamento, especialmente de casa. Isso é muito prejudicial. E essas são as maneiras que vão salvar muito dinheiro para muita gente. Entendeu? Então, são dicas que muita gente dizia, eu não sabia disso e tal. Mas chegou aqui, já fica esperto. Não fica esperando, não. E já trabalha para sair fora de aluguel assim que possível. Muito bom, muito bom. Bom, e se você quer sair do aluguel, procura a Andréia para financiar seu imóvel. Você não precisa ter o dinheiro inteiro do imóvel para poder comprar. Então, procura a Andréia no e-mail m.andreabrasil.com ou no link que está aqui embaixo. Você preenche um formulário aqui e vai receber um monte de novidades também, gratuitamente, sem custo nenhum. Outra coisa que a gente sempre esquece de falar, Andréia, eu acho que é importante. Os serviços da Andréia de financiamento não vai ter custo nenhum para você. Você não vai pagar diretamente para a Andréia. Ela vai conseguir os melhores financiamentos para você e isso daí não vai ter custo direto para você. O meu trabalho e o trabalho do corretor não são custos para a pessoa que está comprando a casa. Quem me paga é o banco e quem paga o corretor é quem está vendendo o imóvel. Então, a nossa consultoria não tem custo nenhum. Pois é. E outra coisa também importante é a Andréia atende o Canadá inteiro. Então, procura ela. Os contatos estão aqui embaixo. Os primeiros contatos estão na descrição do vídeo. Muito bom, Andréia. Dicas de ouro aqui para o pessoal. O pessoal aplica essas dicas, hein, pessoal? Aplica que vai fazer a diferença. E também, quem está aqui há mais tempo e tem amigos que chegaram há pouco tempo, passa o vídeo porque eu acho que, sabe, vamos fortalecer essa comunidade nossa brasileira, sabe? Vamos colocar todas as famílias. A minha missão é essa, é colocar toda a família brasileira dentro de uma casa própria. Entendeu? Então, vamos ver se a gente começa a crescer um pouco mais a nossa comunidade. Muito bom. Irei agradecer, Andréia, mais uma vez aqui. Sempre incrível. Prazer é todo meu, meu querido. Muito bom. Pessoal que está assistindo esse vídeo, lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. E gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa nova hoje? Passa pra frente. Espalha em Grupo de Canadá. Espalha esse vídeo mesmo. Compartilha. Manda ver. Beleza? Valeu, pessoal. Beijo pra todo mundo. Tchau. Até mais.